E na noite da última segunda-feira, dia 20, a Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu o mandado de prisão preventiva contra um jovem de 23 anos que estava foragido da Justiça, suspeito de participação em uma tentativa de homicídio em Guaxupé no início do mês de agosto. O suspeito estava sendo procurado há mais de um mês pela equipe da Delegacia Regional em Guaxupé, responsável pela investigação do crime. Após perceber as ações policiais para sua captura, o investigado acabou se entregando à polícia. Segundo a investigação, o homem e o pai dele, presos semanas antes, teriam tentado matar um jovem de 23 anos no início do mês de agosto deste ano. Eles serão indiciados por tentativa de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e por impedir a defesa da vítima. Os dois suspeitos encontram-se recolhidos no sistema prisional aguardando o processo judicial.